Olá, minha turminha do maternal, tudo bom com vocês? Espero que estejam bem, tá certo? Porque vamos dar início à nossa aulinha, mas antes vamos cantar a nossa musiquinha de bom dia e boa tarde! Olá, como vai? Será que você pode bater as mãos enquanto se sacode? Olá, como vai? Será que você pode bater as mãos enquanto se sacode? Mexe a cabeça, dá uma rodadinha e não se esqueça de dizer bom dia! Mexe a cabeça, dá uma rodadinha e não se esqueça de dizer bom dia! Olá, como vai? Será que você pode bater as mãos enquanto se sacode? Olá, como vai? Será que você pode bater as mãos enquanto se sacode? Mexe a cabeça, rode a vontade e não se esqueça de dizer bom dia! Então, meus amores, agora que nós já cantamos a nossa música de bom dia e boa tarde, vamos iniciar a nossa aulinha! Porque a nossa aula é de quê? Português! Muito bem, meus amores! Aposto que vocês lembraram! Mas hoje é uma data comemorativa muito especial! Hoje é 21 de setembro e se comemora o dia da árvore! A árvore é tipo um símbolo do meio ambiente, ela é muito importante para nós seres humanos! Isso mesmo! Não só para os seres humanos, mas para os animais também! Mas, antes de explicar mais sobre a nossa árvore, vamos cantar uma música bem legal, tá certo? Então, vamos com a fia! Música Pega uma sementinha E faça um buraquinho no jardim Pega um negador com água E molha a sementinha Sem chumar, chumar Todo dia de manhã Vai lá no jardim para ver Uma plantinha bonita e verdinha Vai começar a nascer Rega, rega Pra sua plantinha, uma árvore ser Rega, rega E o nosso planeta proteger Rega, rega Pra sua plantinha, uma árvore ser Rega, rega E o nosso planeta proteger E o nosso planeta proteger A árvore também tem vida E ajuda a gente a viver A viver Ela dá flores e frutas gostosas É só com ele comer Rega e sempre sua árvore Pra ela ser forte cada vez maior A árvore acaba com a poluição E a gente respira E a gente respira melhor Rega, rega Pra sua plantinha, uma árvore ser Rega, rega E o nosso planeta proteger Viu, meus amores? Como é que surge uma árvore? Primeiro você pega uma sementinha Tem que plantá-la E tem que colocar água todos os dias Porque para se crescer plantas, flores e árvores Você tem que cuidar dela Tem que molhar Ela precisa levar sol Tá certo? Pra ela crescer forte e saudável Tá certo? Porque ela tanto fornece alimentos Como também materiais Que a gente usa no nosso dia a dia Vocês sabiam? Lápis é feito com madeira E a madeira é o tronco da árvore Isso mesmo, meus amores A árvore, ela nos dá fruto Que nós nos alimentamos Maçã, banana Não é isso? E tem vários tipos de árvore Mas ela nos fornece Uma coisa muito importante Que é o nosso oxigênio E isso mesmo É o ar Que nós respiramos Não é isso? Por isso que devemos sempre cuidar Das nossas árvores Tá certo? Não só da árvore Mas de todo o nosso ambiente Então hoje Em comemoração ao nosso Dia da árvore O que a tia vai pedir pra você? Você vai pegar Um copo descartável Certo? Colocar algodão Ok? E vai pegar Um grãozinho de feijão Ou um ou dois Você vai escolher a quantidade Vai colocar No algodão Que está dentro do copo E vai todos os dias Molhar um pouquinho E vai sempre observando E você vai observar Como vai crescer O pezinho de feijão Assim são todas As plantas E as árvores Que acontecem Tá bom? Espero que vocês tenham gostado Meus amores Tá bom? E agora Vamos para a nossa atividade Vamos lá? Aqui vocês estão vendo A atividade Na minha frente Tem uma árvore E tem as vogais Estão lembrados das vogais? A letrinha A A E A I A O E A U Espero que vocês tenham lembrado Não pode esquecer Mas não tem problema Mais para frente Titia vai fazer Revisão das vogais Tá certo? Mas vamos agora Na nossa atividade Aqui Vocês estão observando Em cima da árvore O nome Árvore A seta está aqui Indicando Árvore Nessa palavrinha Árvore Tem algumas vogais Então As vogais Ela está dentro Da árvore Aqui Tá certo? Então o que você vai observar? Se na palavra Árvore Tem a letra A Observa na árvore Tem Então você vai Pintar Ou circular Tá certo? Vamos lá Na palavra Árvore Tem a letra E Se tiver a letra E Você vai Pintar Ou circular Tá certo? O importante É identificar E reconhecer E reconhecer As vogais Mais uma letra Eu acho que tem Mais uma vogal Bora lá Tem a letra I? Não Não tem a letra I na palavra Árvore Tem a letra O? Tem Observa dentro Dentro da árvore E você vai ver Que a letra O Está na palavra Árvore Você vai Pintar Ou circular Tá certo? Espero que vocês tenham gostado Meus amores Da nossa aulinha E lembre-se Cuidar Sempre das árvores E das plantas Tá bom? Então vamos encerrar A nossa aulinha Com a nossa musiquinha De encerramento Vamos com a tia Nida Já está na hora De encerrar a tarefinha Tchau pra tia Nida E pra seus alunos Já está na hora De encerrar a tarefinha Tchau pra tia Nida E pra seus alunos Até amanhã Até amanhã Até amanhã Nessa mesma hora E não esquece Meus amores De pedir para o papai Ou para a mamãe E buscar a atividade Lá na escola Tá bom? Ó Chuva de beijo Pra vocês